Bom dia minha galera, boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo, aqui é a quinta-feira das plantas, mais um conteúdo sobre as rosas do deserto, essa aqui já foi feito o levantamento de caldex, o certo seria cortar esse galhinho aqui para não ficar tomando a força, a energia dos galhos aqui em cima, mas eu estou deixando ele pelo seguinte motivo que eu vou falar para vocês, ela está com essa cor aqui vermelho quase roxo, umas mesclado assim, e essa outra cor aqui, tudo na mesma planta, vermelho, meio mesclado de branco e rosa, dá para ver a mesma planta, então eu estou aguardando para ver se isso aqui vai ser cor diferente, né gente? E a rosa do deserto, aqui é um adubo específico para ela, é o NPK mais nove nutrientes, lembrando que a sigula NPK significa nitrogênio fosso potássio, mais nove nutrientes, incluindo os aminoácidos, outros bóris, magnésio, sofre, enfim, é um produto bem completo para você usar para a rosa do deserto. Ah, Fadão, como que eu uso? Você tira uma colher, daquelas colheres de sopa, põe no lixo de água, dilui e rega elas a cada quinze dias ou uma vez por mês já dá um resultado bacana. E aqui o substrato próprio, viu gente? A rosa do deserto sempre é bom lembrar, tem que ter um substrato pronto uso aqui, ó, não precisa misturar nada, você compra e já planta ela direto. Tem algumas fontes aqui também, mas hoje o vídeo não é de fontes, é só para mostrar a rosa do deserto, né? E essas artes aqui feitas em pedra, diretamente de Minas Gerais, essa aqui. Enfim, gente, então é isso que eu falo para vocês, toda quinta-feira tem a quinta-feira das plantas. Se você quer ter rosa do deserto, outras plantas e tal, ainda tem mais uma dica aqui que eu já vou passar para vocês. Toda planta que você levar para a sua casa e que você está fazendo adaptação em vasa é melhor você ver qual que é o ambiente, se é para o sol, se é para a sombra, qual o substrato, quantas vezes você rega ela por semana, que tudo é cuidado, né, gente? É o que eu falo. Na vida a gente paga para viver e para morrer e tudo tem uma... tem uma cerimônia, como eu digo, né? Tudo tem um jeito de fazer antes. Então, aqui ó, tem... aqui verde, tem esse vermelho aqui, quase rosa, né, mesclado e esse vermelho aqui mais puro roxo. Gente, isso eu não vou tirar porque estou esperando o que acontece agora, gente. Dica é importantíssima. Esse aqui não só paga o deserto para qualquer planta. Esse aqui é o inseticida NIMAX. Eficaz contra... vou até chegar bem perto da cama. Eficaz contra pulgão, coxunilha e lagartas. Certo, gente? É um produto de venda livre, é de jardinagem amadora. Então, qualquer pessoa pode usar, só que tem que ter os cuidados, né? Não adianta só falar que é de produto de venda livre, que é de jardinagem amadora e não ter cuidado. Certo? Como que você usa? A própria tampa desse produto aqui, ó, equivalente a 5ml. Aí você põe no litro de água, dilui e polveriza. Tanto para rosa do deserto, quanto para outras plantas. Tá bom, gente? Olha aqui, só para você ver, ó. NIMAX é o nome dele. Se você quiser comprar na loja que eu trabalho, ou quiser comprar na internet. Eficaz contra pulgão, coxunilha e lagartas. E esse produto aqui, gente, eu falo para vocês. Isso aqui é muito mais barato que você misturar detergente, não sei o quê. Não sou contra as pessoas que fazem. Lógico que tem que fazer, se você consegue fazer e está dando resultado. Mas eu falo que é mais barato, entendeu? A questão de valores. Não vou falar o valor que não está vendendo. Eu estou só dando uma dica para vocês. Esse aqui, ó, ele tem que ver, ó. 100 ml. É 5 ml por litro de água. Você vai pagar ali um pouquinho a mais, exemplo. Mas se você for somar ao longo do tempo, sai muito mais barato que você ficar toda vez batando detergente, não sei o quê. E aqui já é um produto já específico. O óleo de NIMA, ele é um inseticida mais natural. Eu não vou falar que é natural de tudo, senão não dava resultado, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Até de repente, deixe o like, comentário, se inscreva no canal se não for inscrito. Ah, não gostei do vídeo, deixa o dislike também. É importante que você faça alguma coisa, tá bom, gente? Até as próximas, até as próximas quinta-feiras das plantas. Em breve, de repente, vem trazendo outros vídeos aí que não é das plantas. Esse aqui é um canal bem completo, né? Tem vários conteúdos, não é fechado em uma única direção. Embora tem um canal que é específico de rosa do deserto, de suculenta, inclusive eu indico o canal do meu amigo Gaspar, que já gravei com ele, inclusive o canal cultivando mais suculentas. Agora ele está dando uma incrementada com outros conteúdos relacionados a plantas também. Mas é isso, galera. Tenham todos um ótimo dia, ótima semana, luz e paz e até de repente, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.